Vai, galho, vamos fazer a vinheta da Ovo, vai! 3 2 1 Meu Deus, a gente tem muita demência Não tem problema, não é? Ai, que não! Oi gente, aqui é a missão muito antes de dar mais um vídeo bom, galera! Eu tô aqui junto com essa pessoa aqui E eu sou o Gag E, mano, não esquece de se inscrever no Like Brothers Mano, ele não grava vídeo comigo porque ele gosta Ele grava vídeo pra divulgar o canal dele Mas eu amo gravar vlogs Não, você ama gravar e divulgar seu canal É bem tipo, galera, se inscreva no canal do Gag Que vai estar na descrição Não, na moral, pouco vontade Tava no fluxo Abstei o Gag no grau Sabe o que ele quer? Craos 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 É muita demência Mano, a gente vai começar a gravar tipo um vídeo por semana assim Tipo tags, desafios Eu e a Bibi, certo? Ele acabou de comentar isso mas também Mas é, talvez seja verdade, né? Talvez, exatamente O Gag é tão baixinho que a câmera tem a desfoca pra ele, velho Mano, é que eu amo gravar vlogs Isso não tem nada a ver, mas eu amo gravar vlogs Mas eu odeio editar, velho Aí ele grava e eu edito Exato Exato Eu tava na rua fumando um gaguinho Me fuma, galera Vou fumar o Gag Então galera, o canal do Gag e do Canal vai estar na descrição pra vocês conhecerem É um canal muito gente boa Canal gente boa, né velho E também tá aí na box Na box Então galera, a tag de hoje é a tag Qual o nome da tag? Descubra a... A muse... A frase A frase com fone de ouvido da Razer Não, não Não dá pra ouvir nem, não E a Razer se quiser patrocinar nos, né? Dá um PC, dá um laptop, dá... Tudo Então beleza galerinha, a gente vai fazer essa tag Então o Gag vai começar tentando adivinhar o que eu falo pra ele Ok? Vamos lá Certamente Mano, alguém quer postar aqui sempre Mas é que eu gravo ou acabou a bateria Ou dá problema com a família Always Fala Wow, 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 wow Fala Wow, 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 wow Tô, tô Tô, tô 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 Fala a palavra Eu tô 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 É É É legal Não, mas tem que falar mesmo Por isso tem que ser Ava Fala você tem que falar? Gabriel para não, de novo que que tem o canal? minha pulseira que que tem? minha pulseira sua pulseira calma minha pulseira tem seu dente é rosa? tem seu dente ele ta vendo a cor é reg tem um dente tem um dente tem um dente um dente dente preta tem um dente chiclete tem um dente tem tem chiclete é ruim é ruim demais acabou a música você não sabe cantar você não sabe cantar você não sabe cantar você não sabe cantar você não vai entender você não vai entender para eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou Fala direito! Direito! Você! Eu! Eu vou! Vovô! Vovô! A amizade! Open drive! Amizade! Amizade! Eu juro! Amizade! Sozinha! Vai logo, vai logo, vai! Mentos é bom! Para sumol! Mentos é bom! Preto é bom! Mentos é bom! Seu quatro é bom! Mentos é bom! Mentos é bom! O que que é bom? Mentos! Caju! Prados! Mentos! Mentos! Trajos! Mentos! Preto! Rosa! Mentos! Vestido! Mentos! Preto! Azul! Mentos! Branco! Branco é preto! Mentos! Preto! Mentos! Pretusa! Ajuda, velho! Pretusa! Mentos! Preto! Mentos! Pretusa! Me! 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 Não é P! Pretusa! Ele abaixou! Não aba... Eu sou baixinho! Eu só não estou escutando a música! Não estou escutando a música! Eu não estou mais, eu trouxe! Vai! Vai! Escuta, escuta! Mentos! Pretto! Mentos! É preto! Me! Mentos! 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 Trigencial! HAHAHAHA! Mentos! Pretto! Me! Prepara Pre Não é pre Não é pre Pre Prepara Que que é? Mentos Mentos Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe o seu like Se inscreva no canal Se inscreva no canal do Gardinho que vai estar na descrição Um beijo para vocês Falou Falou